Primeiramente, eu gostaria de dar o agradecimento ao meu amigo de tantos, mais tantos anos, que é uma emoção de estar junto com ele, sem dúvida, o Ruguet. Como ele falou, o Ruguet e o Antônio são pessoas que, para mim, pessoalmente, é uma emoção muito grande. Bom, a ele agradeço o convite. Esta reunião que é transcendental, sem dúvida, sem dúvida, vocês são testigos de um acontecimento internacional da Suda Dharma. Você pode ter certeza disso. Eu agradeço o convite, o Ruguet, de meu coração. E, para mim, é um prazer estar aqui, junto com todos vocês aqui. Eu agradeço a sua presença. E eu gostaria de fazer a apresentação em português, mas não dá, não, né? Então, muito obrigado. E agora, para o espanhol. Bem. Bem, pensando em um título possível para esta apresentação, ou para este acontecimento que está ocorrendo aqui, pensei eu em, talvez, falar sobre a difusão do Suda Dharma ayer e hoje. Siga. Bem, esta difusão a podemos considerar em três grandes períodos. Um primeiro período, que é o período inicial de 1915 a 1928, que também se pode identificar com outra personalidade, com Bayer, em este caso, entre os anos 20 e 84, e que, a diferença da anterior, incluiu Chile e Sudamérica. A anterior era somente India. E um terceiro período, que já não se refere a uma só pessoa, senão que se refere a um corpo apostólico, um conjunto de pessoas, não uma. E isso tem muito corta vida, de 1981 até agora. Siga. Vou apresentar estes três períodos, e eu posto aí minha visão, dito de forma muito modesta, que é o que eu consegui compreender durante dois anos. Que significa isso? Isso significa que eu posso equivocarme, não sou o poseedor da verdade. Mas eu acho que essa é a minha interpretação, que quero exponer a vocês. Bem. O primeiro período é esta sagrada ordem do Sudadharma, que é comunicada ao mundo. E um dos grandes artífices de isto, é justamente Subramanian, na India, em 1915. Esse anuncio tan importante, se centra em estas duas grandes personalidades, o Suavi, Subramanian, e o Pandit Sinirio Basachariar. Esta é uma imagem interessante, porque ambos, se vocês observam, têm um largo Yogadanda, que, a minha forma de entender, é um dos seus dos grandes iniciatores. Não é o Yogadanda estándar, de 50 centímetros, mas que é um Yogadanda que mide um metro e meio. Interessantemente, aparte de Subramanian e do Pandit, posteriormente Sri Yanardana e nosso amado e queridíssimo Sri Bayera, também tinham um Yogadanda similar. Interessante acotación. Siga. Tal como acaba de mencionar Ruguet, Subramanian foi uma imunidade, uma imunidade tanto profissional como epistolar ou apostólica. E justamente a estatua que ele mencionava mencionava em os jardines de de la facultade de 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 derecho, me imagino, de la Universidade de Madras, se existe esta estatua tan importante. Siga. aí, não, anteriormente, aí abaixo eu posto que ele pertenecia a a sagrada orden de os Swamis. E aqui quero detenerme un instante para fazer uma pequena reflexão. se Subramanian de alguma maneira representa nosso comienzo ou o comienzo do Subadharma perfectamente puedo eu dizer que todo consagrado na doctrina do Subadharma tem uma descendencia Swamis. por um lado. Interesantemente vocês sabem o que significa a palavra Swamis. Swamis significa ser dueño de si mesmo. Sou eu dueño de si mesmo. Sou eu capaz de regular e controlar minha personalidade. isso é para uma reflexão. Mas Swamis em estricto rigor significa dueño de si mesmo, capaz de governar-se a si mesmo. Isso significa Swamis. o outro grande personagem que é o Pandit, a segunda autoridade iniciática externa do Sudadharma que também reside ou residía na cidade de Magras na India, recebiu todos os livros da jerarquía divina. Interesantemente, como todos vocês sabem, o Pandit era médico e médico. prestigioso, o qual inclusive assistiu desde a India a Sri Bayer em um período difícil de saúde que ele teve. O assistiu com uma terapia jurídica desde a India. E finalmente, parte aos planos sutilos do ano 29, com gran pesar de seus discípulos e evidentemente de Bayerá. Siguiente. Esta é unha imagen conocida por muitos e que se muestran os membros da Asociación Sudadharma que está publicado na revista Disudadharma no 1941. Estos son posteriores a un conjunto de personalidades posteriores ao Pandit e a Subramanian os cuales se sacan esta fotografía colocando ao centro de eles ou entre eles as imágenes de Subramanian e do Pandit estabelecendo e indicando eles son nossos iniciadores e a eles ou nós somos continuadores de estas dos grandes personalidades. Fíjate. Outra gran contribuição que contribuiu muito ao desarrollo e comunicación da doctrina foi Krishna Swami Rao imagen que se muestra acá e que foi também publicada na revista Disudadharma no 1940. Interesantemente recibió uma iniciación importante e contribuiu a traduzir o Sudadharma típica volumen 2 e participou no desarrollo do índice do Bhagavangita do Sudadharma. Em resumen este primeiro período ocorre nos seguintes eventos primeiro se traducen os textos sagrados da Orden do Sudadharma do Sáncrito e Tamil ao inglês segundo se imparte a doctrina a um grupo de membros de uma população hindú com uma larga data de cultura espiritual oriental algumas pessoas aqui entre eles Ruge Eric han tenido a possibilidade de estar em India mas India desde o ponto de vista de cultura espiritual é muito distinta a occidente esa gente tem um sello e um nasce nasce em um meio espiritual de toda a vida para eles não é novo sentar a meditar para um hindú não é novo isso e nasce com isso é como dizer a um brasileiro aprenda a bailar zamba isso é impossível nasce com isso forma parte da cultura de um país ou de um continente por que digo isto porque como vou mostrar na seguinte diapositiva se produce um traspaso de um conhecimento que nasce em um continente distinto e tem que ser muito para poder trasladar um conhecimento e uma doctrina de um continente a outro que tem uma cultura espiritual muito diferente esse é um aspecto que tem presente terceiro os princípios da doctrina propõe cambiar a história das segregações de castas religiosas na india esse sim que é um problema que eles tiveram e que ainda persiste na india a diferença de castas esse é um grande tema é que a informação e o conhecimento do do dharma tem outra vista outra virada sobre este tema seguinte em quarto lugar se produce um contacto com do Benjamin Guzman Valenzuela em Chile que depois seria conhecido como Valle de Yoguidasa se consagra e entrega as iniciativas espirituales especiales e autoriza como instructor continental e finalmente envia a Chile todos os textos da organização e rito e conta com o total respaldo da jerarquia em outras palavras e segundo minha modesta maneira de visualizar este primeiro período se produce como un traspaso de la información un traspaso que va desde la India a Chile un traspaso de información mística esotérica doctrinaria tremendamente importante y valiosa que passa desde India hasta un señor de Chile mire un traspaso de información tan importante a una persona y en un lugar tan distante de la India me parece una curiosidad no porque yo sea chileno pero me parecería una curiosidad que ese traspaso de información de un continente haya venido a uno muy distante que haya sido Brasil Chile Argentina está como lo mismo no sé si me logro dar a entender con lo que estoy explicando bueno siguiendo entonces creo que son muchos los aspectos interesantes para reflexionar sobre ellos y ese es uno interesante el traspaso de información de un continente a otro desde una cultura desde un continente con una cultura religiosa muy distinta de la cultura imperante en 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 Sudamérica muy distinta siguiente paso entonces al segundo periodo que se centra en una persona si vaya aquí se observa una imagen de él a la edad aproximadamente de 30 35 años con todos sus atuendos y con todos sus ornamentos ornamentos tenía una estampa realmente magnífica o sea por presencia no él pertenecía a una familia noble chilena de muy buena estampa pertenecía a un estrato social elevado su familia era de la alta alcurnia muy intuida bayera era un intelectual asume él y ahí yo he colocado algunos aspectos asociados con los principios jasminicos se me ocurrió colocarlo ahí porque hace un tiempo atrás alguien me preguntó acaso yo había tenido la oportunidad de conocer a un yogui y creo que él lo era sin ser alguien de la india eso es lo que quiero decir y un yogui tengo entendido que es aquel que entre una cosa desarrolla todas las ocho cualidades átnicas la tolerancia la compasión la tranquilidad ese interés la pureza la amplitud de criterio un ser infatigable el deseo del bienestar por los demás en otras palabras ser vir el cuerpo apóstolico actual ese es su sello ser vir a quien a ustedes a la comunidad como llevándole el mensaje de esta maravillosa doctrina pero sirviendo no para que me vengan a servir que es muy distinto este es el el diploma uno de los dos diplomas oficiales que que recibió vallera en este caso corresponde al diploma de pertenecía también a la orden mitra brinda que sobre la cual me voy a referir más adelante en algunos aspectos interesantes este es el diploma oficial que se le entregó directamente desde la india este diploma está firmado por el pandita pero interesantemente si ustedes leen en la parte a la derecha dice fue bendecido por los mayores del mandalán entregado o firmado por el pandita pero ahí dice bendecido por los mayores el pandit era una personalidad tremendamente importante así como su gramaria pero ¿saben que el pandit era el secretario de la orden? todas las consultas él las revidía a los mayores ¿saben que connotación tiene eso? no voy a echar en más detalles pero reflexionenlo simplemente el pandit con la estatura la talla espiritual que él tenía era el secretario ¿entiende lo que le quiero decir? bueno acá está firmado en letra sanguíta por el pandit un diploma tremendamente importante que refleja quien era justamente nuestro amado y recordado Srivayar aquí se muestra un resumen apretado diría yo de su obra apostólica participó en la traducción de textos de la doctrina establece la sede continental en Chile consagra en forma personal y a distancia edita o participa en la edición de libros folletos estructura los diplomas los ritos él era un pintor importante en Chile pertenecía a la sociedad a la sociedad de arte en Chile fue presidente de la academia nacional de pintura en Chile para pertenecer a una entidad como esa tiene que ser un entendido un experto todas las pinturas sagradas que existen en Chile las pintó él adapta la doctrina mire hay una adaptación de la doctrina a que una adaptación a la cultura occidental no todos somos capaces de sentarnos en el piso oye los hindúes nacen así pueden estar sentados en el piso en posición para amasar por horas no es ninguna gracia para ellos por colocar un ejemplo pequeño entonces Ballera recibe una doctrina de una cultura muy diferente pero él está inmerso en una sociedad y en una cultura y en un país que impera el catolicismo representado por el 99.9% de la población como yo le enseño como yo proyecto una doctrina de carácter hindú en un país en donde tiene donde impera el catolicismo con un 99.9% es un desafío es un desafío no estoy descalificando la doctrina católica en absoluto simplemente estoy diciendo que son dos cosas muy distintas muy diferentes ¿no? ¿cómo yo la adapto? la adapto viaja por Sudamérica en Brasil estuvo muchas veces diseñó todos los ornamentos ornamentos que se utilizan en los ceremoniales y finalmente establece la asociación apostólica por 1984 antes de su partida y le dice mire esto debería demorar unos tres años de 1984 a 1987 y ¿no?